Não suportando a saudade, meu bem, vim lhe visitar Trazendo flores bonita, pra o nosso amor enfeitar Distante dos teus carinhos, eu sofro tanto e reclamo Te juro, minha querida, vou terminar minha vida Nos braços de quem eu amo Oi, paixão, aos braços de quem eu amo Viola, minha viola, cavalete do pau preto Morro com você nos braços de joelho, eu lhe prometo Viola, minha viola de jacaranda e canela Na alegria ou na tristeza, vivo abraçado nela Minha viola divina, eu ganho a vida com ela Já derrubamos o mato, terminou a derrubada Agora preste atenção, meus amigos e camarada Não posso levar vocês pra minha nova empreitada Vou pagar tudo que devo e sair de madrugada Eu vou pagar tudo que devo e sair de madrugada Quem tem mulher que namora e quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato me chame, que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora E o burro empacador eu corto ele na espora A mulher namoradeira eu passo coro e mando embora